Oi, Ju, pode falar. Yasmin, o que você tá fazendo? Eu? Sim, você, claro. Estava aqui lendo a Bíblia. Você é muito santinha, isso me irrita. Tá, fala o que você quer, eu tô te ouvindo. Vamos pra balada? Eu? Ju, eu só tenho 13 anos e mesmo assim eu não vivo em baladas. Ai garota, você está perdendo tempo com essa santidade. Tá, Ju, eu despeço o seu convite, tchau. Ok então, Santinha, qualquer coisa me liga. Mas acredito assim, tô perdendo muito a minha juventude, acho que eu vou ligar pra ela. Ju, fala logo, eu tô ocupada escolhendo algumas coisas pra usar hoje à noite. É assim, eu vou com você, mas eu não posso demorar muito, porque eu vou falar pra mamãe que vou fazer um trabalho em grupo. Ok garota, hoje à noite eu te encontro lá. Ainda bem que você acordou. Tchau, até mais tarde. Tchau. E aí, gente. Aqui, vou pegar os preques pra se ouvir. Eu nunca fui. E qual será que eu... esse? Não. É que eu vou fazer aqui. Mandaram o áudio. Quem foi? Querida Yasmin. Hoje eu quero lhe fazer um convite. Sente. E ouça a palavra de Deus que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 2. O anjo da igreja de Efésio escreve. Essas coisas diz aquele que consegue na mão do rei ter sete estrelas, que anda no meio dos sete candelabras de ouro. Conheço tuas obras. Tanto o teu amor, como a tua perseverança, e que não podem suportar os mesmos, cimentaram apóstolos, e não são, e os assajos mediosos. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer comigo ainda aí é pegar contra ele. Mas podemos aplicar os nossos dias, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é para hoje. Sim. Quando conhecemos Jesus, nós ficamos deslumbrados. E ficamos com quem não era. Eu não sabia o que eu ia fazer. E a primeira coisa que desejamos é falar, é ler a sua palavra, é dizer que esse Jesus é maravilhoso, é servir, é andar em santidade. Mas, de repente, o mundo nos traz outros atletas, e esquecemos o primeiro amor. Tchau. 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 Tchau.